Nibirô, maior segredo de todos os tempos guardado na Bíblia. No livro do profeta Isaías, no capítulo 13, lemos As estrelas do céu e suas constelações não darão a sua luz, e o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com sua luz. Farei estremecer os céus e a terra se moverá do seu lugar por causa do furor do Senhor dos exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. Observe que o profeta diz que Deus fará a terra se mover do seu lugar, ou seja, a terra sairá do seu eixo e provocará grandes calamidades. No capítulo 24, o profeta Isaías nos diz Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola e transtorna a sua superfície, e dispersa seus moradores, de tudo está quebrantada a terra, de tudo está corrompida a terra, de todo modo é movida a terra. As traduções mais modernas são até mais suaves, porém a tradução vulgata latina de 1842 diz que Orbe descaiu da mesma maneira que Deus usou um vento oriental durante uma noite inteira para trazer os gafanhotos sobre a terra do Egito. Quando das dez pragas, assim também, Deus usará os fenômenos cósmicos para trazer o juízo à terra. O planeta X, chamado de Nibirô, pelos antigos sumérios e babilônios, é chamado de destruidor pelos antigos egípcios, conforme a Bíblia Calbri. Poderá ser o meio utilizado por Deus para cumprir as profecias de Isaías e do livro do Apocalipse. A Bíblia Calbri é composta de onze livros, sendo seis primeiros escritos pelos escribas do antigo Egito. Após os acontecimentos conhecidos como Êxodo, os cinco restantes foram escritos pelos sacerdotes celtas da Antiga Bretanha. Após a morte de Jesus, esses trabalhos originais foram posteriormente enviados para Abadia Glastonbury, ou permanece até no século XX da nossa era. O planeta X, ou Nibirô, chamado destruidor na Calbri, era o fato conhecido pelas escribas e sacerdotes do antigo Egito. Dados da Calbri, assim como de outros escritores da Antiguidade, dão detalhes vitais da aparência real do destruidor. Quando ele estiver por perto, ele é um planeta de ferro mostruoso, o anã marrom com uma cauda que passa, periódicamente, pelo nosso sistema solar. A cada 3.600 anos, causando problemas graves na sua paisagem. Quando fazemos os cálculos, observamos o seguinte, a 7.200 ocorreu o dilúvio, a 3.600 ocorreram as saídas de Hebreus do Egito e a mesma erupção do vulcão Saturine, concomitamente as dez pragas também relatadas na Bíblia Calbri. Pelos cálculos, Nibirô está retornando ao nosso sistema solar. E com todas as sequências de aumento na quantidade e a intensidade dos terremotos aumentando na atividade vulcânica, o aumento das tempestades solares, o mundo deve se preparar, pois estamos entrando na era do cumprimento das profecias bíblicas, principalmente do livro do Apocalipse. Obrigado. 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 Obrigado.